Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou contar pra vocês como aconteceu esse convite e eu fui sim, fui chamado para fazer parte de uma equipe de instalação de papel anti-parede nos Estados Unidos Mais especificamente em Boston, Massachusetts, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, pra você sempre receber o nosso conteúdo em primeira mão, beleza? Vamos embora direto pro vídeo então Fala galera, beleza? Então nesse vídeo quero contar pra vocês uma experiência que eu tive recentemente Eu fui convidado pra fazer parte de uma equipe de instalação de papel anti-parede, na verdade de uma empresa nos Estados Unidos Isso mesmo, fui convidado pra inclusive morar lá se eu quisesse, pra fazer parte de uma equipe grande, uma empresa grande de instalação de papel anti-parede lá em Boston, Massachusetts Lá em Estados Unidos a gente sabe que a demanda de papel anti-parede, né? Na verdade já é um seguidor meu e eu já acompanho o rapaz há um bom tempo, ele faz muito trabalho lá, tem muito serviço E aí eu tava batendo papo com ele, enfim, ele foi e me... Eu tava batendo papo com ele, na verdade que eu tava querendo inserir uma aluna minha, tá? Que mora aqui no Brasil, ela tá indo para os Estados Unidos e eu queria inserir ela no mercado lá Eu tava batendo papo com ele e ele... O problema era que essa aluna, ela não vai morar em Boston, na mesma cidade dele Vai ficar bem grande, a distância é bem grande Ela vai morar em Illinois Então a distância é bem grande e não dá pra não conseguir ajudar ela por enquanto Estou tentando fazer uns contatos lá pra poder ajudar ela de alguma forma Mas nesse meio tempo eu fui chamado por esse rapaz pra poder fazer parte da equipe deles lá E aí, ó, assustem, tá? Assustem O preço que eles pagam lá por um ajudante, tá? Por um ajudante Falou comigo, Diogo, se não tiver muita experiência com instalação de papel A gente paga em torno de 200 dólares Mas você, como já tem muita experiência com papel de parede Então aqui a gente paga 300 dólares por dia 300 dólares por dia pra fazer instalação de papel de parede nos Estados Unidos Então, se a gente calcular o dólar baixo, tá? Que tá 5 reais 1.500 reais por dia como ajudante Como ajudante Imagina se você se tornar co-instalador É... O instalador, né? Fixo, igual a gente trabalha com instalação aqui Imagina se você fosse uma boa clientela lá Imagina quanto que esse pessoal não ganha instalando papel de parede, tá? Então, olha só, galera 300 dólares, dá 1.500 reais por dia de instalação É... Vezes 30 Dá... Eu nem tenho calculadora pra somar aqui Enfim, dá muita grana 45 mil reais por mês 45 mil reais por mês Vocês têm noção do que é isso? Parece muita grana, tá? Muita, muita grana mesmo É claro que isso aí inclui, sabe? Doitor, eu fiz uma ponta de padeiro aqui, né? 30 dias vezes 1.500 reais Né? Então dá 45 mil, né? 30... 30 dias vezes 1.000 Certo? 30 mil Mas 30 dias vezes 500 Mas 15 mil 45 mil reais por mês Instalando papel de parede Essa foi a proposta que eu recebi Porém, como a maioria já sabe A gente tem uma empresa Tem uma família grande aqui Então, a gente já ganha grana com papel de parede Então, eu fiquei tentado Confesso que eu fiquei tentado Por essa proposta Tá? É claro que não é 45 mil exato, né gente? Eu fiz Se a gente trabalhasse todos os dias Sábado, domingo, feriado, etc Se tiver serviço pra isso tudo A gente encara Não tem problema não Claro que por um tempo Não dá pra largar a família Tudo E ficar o dia inteiro Instalar no papel Só instalar no papel o tempo todo Sem descansar, né? Mas, cara, confesso Que eu fiquei tentado A aceitar essa proposta E dar um pulo lá Nem que seja Pra testar, né? Ver ficar uma semana lá Um mês Aprendendo Ver como é que Como é que seria Esse tipo de trabalho lá Né? Nada mal, né? Pro instalar no papel de parede Ganhar 45 mil reais Por mês Nos Estados Unidos Beleza? Galera, espero que assim Que esse vídeo tenha te ajudado De alguma forma Se você quer saber mais Alguma coisa sobre O mundo de instalação De papel de parede Inclusive lá fora Nos Estados Unidos Deixe a sua pergunta aqui Seu comentário Manda pra gente aqui Que a gente responde pra você Beleza? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Um abraço E até o próximo vídeo Fui!